Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, nem acredito que estou dizendo isso, para mais um vídeo de Devil May Cry 5. Para quem não sabe, para quem está chegando agora aqui no canal, eu trouxe muitos vídeos sobre o Devil May Cry 5, eu fiz toda a cobertura, depois falando sobre lore, que eu quero falar muito mais sobre a história do jogo aqui no canal, pretendo, eu acho que vou ter essa oportunidade ainda, vou deixar a playlist sugerida para vocês, e nesse vídeo aqui a gente vai falar da Special Edition, e principalmente do Virgil, que será jogável nela. Vocês acharam que eu não iria fazer um vídeo falando sobre a Special Edition, né? Mas Lucas, você só dá valor para The Last of Us, para God of War, ainda mais que o trailer do God of War foi anunciado agora, aí que você não vai falar de Devil May Cry 5 mesmo, né? Não. Na verdade, eu estava esperando as novidades da Tokyo Game Show, para trazer tudo em um vídeo para vocês, e essas novidades já vieram, a gente já tem tudo, para a gente poder condensar, mixar tudo, e trazer um vídeo saboroso para vocês. Essa Special Edition que traz muitas dúvidas também, ela vai estar disponível no PC, a gente vai conseguir jogar com o Virgil no PlayStation 4, as melhorias, os upgrades, como o Ray Tracing, por exemplo, serão... O Ray Tracing vai ser exclusivo do PlayStation 5, e todos os outros upgrades e novidades, como o Turbo Mode, é sobre isso tudo que a gente vai falar. E principalmente que eu e todos nós estamos esperando, a gente vai ter uma história nova no Devil May Cry 5, com relação ao Virgil, e surgiu aí um burburinho recentemente dos leakers, né? Na verdade, dos data miners, aquela galera que pega e explora todos os dados do jogo no PC, para ver algum DLC, alguma novidade de uma história que de repente está por vir. Será que com Lady and Trish? A Noite das Mulheres? Ladies Night? Vamos lá que a gente vai falar sobre tudo isso aí. Só que antes, obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal, deixando o like para fortalecer, vocês que estão chegando agora, e até quem já está há bastante tempo no canal, não esqueça de verificar aí se o sininho das notificações está ativado. E eu não preciso nem falar que o like vai me motivar muito a produzir vários outros vídeos daqui para frente de Devil May Cry, principalmente falando sobre a história e o Virgil que está chegando agora. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, conto com o apoio de vocês. Durante o evento do PlayStation 5, foi apresentado o Devil May Cry Special Edition. Assim como o 4 e outros jogos da série, a gente também vai receber uma versão especial agora, e principalmente, vão parar de spamar lá o Twitter do Itzuno. Itzuno, quando vai chegar o Virgil jogável? Finalmente, ele vai chegar. Então, vamos para a pauta, para a gente não perder nada de todas as novidades, até onde a gente sabe que a Special Edition vai trazer, que é o Virgil jogável, o Turbo Mode, o Legendary Dark Knight, e também o Ray Tracing. Vamos começar pelo mais importante, pelo menos até onde a gente sabe que é o Virgil jogável. Ele faz parte da Special Edition. A Special Edition vai estar disponível, atenção, apenas no PlayStation 5, e no Xbox Series X. Enfim, nos consoles de nova geração, e infelizmente, a Special Edition não estará disponível no PC. Agora, Lucas, poxa, que sacanagem da Capcom, se eu tenho o Devil May Cry 5 no PC, eu vou poder jogar com o Virgil, e até mesmo eu, que tenho o PlayStation 4, o Xbox One, eu vou poder jogar com o Virgil? Sim, você vai poder jogar com o Virgil, sem adquirir a Special Edition, que como eu falei, é uma exclusividade dos consoles de nova geração. Então, por 4,99 dólares, que é o preço que saiu lá na gringa do Virgil, você vai conseguir jogar com o Virgil, mesmo no PlayStation 4, no Xbox One, e no PC. Agora, se você vai comprar um console de nova geração, você pode adquirir a Special Edition, que vai custar, está custando lá na gringa, 39,99 doletas. Não é um preço cheio de 60 dólares, mas é um preço significativo, que a galera, inclusive, está chiando, e reclamando, e principalmente, pelo fato da Special Edition, não estar disponível no PC. Então, só para terminar, sobre o Virgil jogável, a gente teve 10 segundinhos, aí a mais, além do trailer, de anúncio, de um gameplay dele, e o Matt Walker, tweetou e falou, ó, não criem muitas expectativas, nesse gameplay, da TGS, não. Porque a gente não vai mostrar muito o gameplay do Virgil, e das armas dele, no plural, entenderam? Então, é possível sim, que o Virgil, a gente acredita agora, a partir desse tweet dele, que ele não vai chegar apenas com a Yamato, a gente vai poder, assim como outras edições, a gente vai poder usufruir, de outras armas, com ele. Force Edge, Beowulf, armas novas. Agora Lucas, ainda falando sobre o Virgil, a gente vai ter junto com ele, que ele será jogável agora, mais um personagem, a gente vai ter uma nova história com ele, por enquanto, a Capcom não revelou nada, com relação a isso, a gente acredita, né, porque a gente espera aí um complemento da história, até para esse jogo, Special Edition, que está salgadinho, 40 dólares aí, ser mais atrativo. A gente percebeu que no início, o Virgil chegando, a gente tem uma nova cutscene, na perspectiva dele, dos fatos, tá ok? Então a gente acredita, que de alguma forma, a Capcom vai reutilizar lá, os levels, com uma justificativa, boas fases do Nero, do Dante, do V, para a gente jogar com o Virgil, com uma nova historinha ali, e de repente, algumas cutscenes, para complementar a história, e valorizar ainda mais essa edição. E além disso, está rolando aí um burburinho, vocês sabem que o final ficou aberto ali, com a Lady e a Trish, a gente pode, quem sabe, segundo os data miners, isso é só um humor, a gente tem uma historinha ali, com elas, e a gente ficaria muito feliz, da Special Edition, trazer a Lady e a Trish, jogáveis. Seria mais uma forma, da Capcom justificar, esses 40 dólares, da Special Edition. Então antes da gente falar, do Turbo Mode, vamos falar aí, dos improvements, da nova geração. A gente vai poder jogar o jogo, em 4K, 30 FPS, ou 1080p, 60 FPS. Você pode priorizar os gráficos, ou a taxa de quadros. Se você tiver um monitor, um televisor, você vai poder jogar, em até 120, 1080p, em até 120 FPS. Isso além da velocidade, da nova geração, dos carregamentos, e isso por conta, da tecnologia do SSD. Além de um áudio em 3D, também da nova geração, que a gente vai poder apontar, onde estão exatamente, os inimigos, por conta desse áudio, melhorado, 3D da nova geração. Por exemplo, com o novo controle, o DualSense, do Playstation 5, você vai poder apertar, lá o L2, para fazer o Exceed, do Nero, você vai poder, ter mais sensibilidade, sentir realmente, o motor. Isso por conta, da vibração, e da força, ali da alavanca. Agora vamos falar, do Turbo Mode, que a gente vai ter, uma velocidade maior, 1,2x. A gente já vinha falando, da velocidade do gameplay, antes do lançamento, por conta, dessa nova tecnologia, do fotorrealismo, que esse Devil May Cry, ele estava tendo, uma dificuldade, ali, com a velocidade. Ele chegou, da maneira esperada, e agora, melhorada, para os fãs, hardcore, jogar, o Turbo Mode, um atrativo maior. Tem o modo, Cavaleiro Negro, lendário, que a Capcom, simplesmente, fez um Dynasty Warriors, encheu lá, de inimigos, na tela, vários inimigos, a gente pode ver, durante o gameplay, apresentado, na Tokyo Game Show, e no trailer também, com o Nero, com o Dante, vários inimigos, para a gente socar, tudo de uma vez, 15, 20 inimigos, na tela. E isso, só é possível, ser feito, graças, a potência, da nova geração, do Playstation 5, e do Xbox, Series. Agora, vamos falar, do Ray Tracing, que eles estão, divulgando bastante, vendendo o jogo, bastante, através desse Ray Tracing, que é, um reflexo maior, uma dinâmica, de imagem, melhor, de cores, de preto, de branco, principalmente, do reflexo, que a gente vê, nas poças d'água, então, é uma iluminação, mais realista, o Ray Tracing. Para vocês terem noção, antes, os artistas, eles tinham que desenhar, esses movimentos de reflexo, à mão, agora não. O Playstation 5, os consoles da nova geração, tem esse poder, de criar esses reflexos, em tempo real. Então, consequentemente, a gente tem um upgrade gráfico, aí, só no Ray Tracing. A data de lançamento da Special Edition, e do Virgil, é 19 de novembro de 2020, chegando aí, com o Playstation 5, com os consoles de nova geração, dia 19, aqui na América Latina, dia 12, em outros cantos, do mundo, e o Xbox, chega dia 10, aí, nos primeiros cantos do mundo, Europa, Estados Unidos, enfim, você pode, ter o acesso antecipado, aí, dois dias antes, se você, de repente, optar por um console, da Microsoft. E junto com o Virgil, chegou aí, uma musiquinha nova, o Buried Light, que está disponível, já, nas plataformas, aí, de música, de streaming. Agora, será que a gente vai poder, jogar qualquer missão, com qualquer personagem? Como é que vai ser, o Devil Trigger, exatamente, do Virgil? A gente viu, ele se auto empalando, lá, com a Yamato, mais ou menos, algo como, o Dante fez, na história, né, a gente viu, o V saindo, ao mesmo tempo, será que a gente vai, poder, provavelmente, como a gente viu no trailer, jogar com o Via, que ele vai ser um movimento, especial, então, tem essas dúvidas, ainda, que a Capcom, vai deixando, para a gente, ficar na expectativa, né? A gente viu, pelo menos, que o Sin Devil Trigger, vai estar presente, a gente viu, também, roupas diferentes, que foi, para mim, em especial, um pouco, broxante, porque a gente, só viu, não viu roupas diferentes, e sim, cores das roupas, diferentes, só. Pessoal, mas, por enquanto, é isso, que vocês acharam, feliz demais, de poder trazer, para vocês, um novo vídeo, de Devil May Cry, vou aproveitar, esse impulso, da Special Edition, para produzir, mais conteúdo, vou tentar, de Devil May Cry, para a gente, fazer um esquenta legal, para, principalmente, esse, Verge, jogável, quem sabe, a gente tem, uma história, especial, para ele, pelo menos, algumas coisas, pelo menos, um pouquinho, Capcom, algumas coisinhas, mais cutscenes, enfim, a gente fica, na expectativa, vou tentar, trazer mais conteúdo, para a gente, fazer esse esquenta, aí, para o lançamento, da Special Edition, e do Verde, tá bom pessoal, não esqueçam, de me dizer, o que vocês acharam, e ó, quem quiser adquirir, os consoles, de nova geração, vou deixar, os links, na descrição, e também, no primeiro comentário, fixado, os links, aí, para vocês, fazerem, as aquisições, Playstation 5, Xbox Series X, S, Playstation 5, Digital Edition, enfim, pessoal, conto com vocês, vou ficando por aqui, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça, de deixar o joinha, se ainda não está inscrito, no canal, inscreva-se, para muito mais, sobre Devil May Cry, e outras coisas, interessantes, sobre o mundo, dos games, em geral, obrigado, por assistir galera, vou ficando por aqui, tchau, tchau.